Mais de 7,5 toneladas de sódio foram retiradas dos produtos industrializados em 3 anos. Esse é o resultado de um acordo entre o Ministério da Saúde e a indústria alimentícia. O Plano Nacional de Redução de Sódio já está na segunda fase e conta com a adesão voluntária das empresas. Todos os produtos analisados nessa segunda etapa estavam com menos sódio na composição. Entre eles a maionese, os salgadinhos de milho e os biscoitos recheados. Os rótulos de itens como a batata palha e os bolos prontos também mostraram queda na quantidade de sódio. Nós tivemos que nos adequar aos momentos das novas descobertas científicas e essas descobertas nos levaram a concluir que nós precisaríamos mudar rapidamente. Se trabalhou-se primeiro gordura, se está se trabalhando em sal, vamos trabalhar em outras frentes também mais tarde. A meta do Brasil é atingir o consumo recomendado pela Organização Mundial da Saúde de 5 gramas de sal por dia até 2022. Por enquanto, o brasileiro consome mais que o dobro, 12 gramas em média por dia. Em qualquer alimento, industrializado ou não, o sal em excesso aumenta o risco de doenças renais e cardiovasculares e de mortes por infarto, por exemplo. Por isso, o ministro da Saúde faz um alerta. O alimento industrializado sozinho não é responsável por todo o excesso de sal que nós ingerimos. Nós vamos precisar também cuidar muito na maneira com que preparamos o alimento em casa, nos restaurantes, na oferta que é feita para a população e principalmente deixar de adicionar o sal. É um hábito do brasileiro. Estimulada pelo plano, há cinco anos essa padaria decidiu reduzir em 11% a quantidade de sal em cada pão francês, produto mais procurado pelos clientes. O dono da padaria garante. O sabor e a qualidade continuam os mesmos. A diferença só deve ser sentida mesmo na saúde do consumidor. O cliente sai ganhando com saúde, né? Porque, assim, nós não tínhamos estudos antes que provasse isso daí. E quando nós diminuímos, conseguimos verificar que não alterava nem o sabor e nem a qualidade dos produtos. Até 2020, a meta do Ministério da Saúde é retirar mais de 28 mil toneladas de sal dos produtos industrializados e reduzirem até 10% o número de mortes por infarto. Então, vamos lá. Tchau. Tchau.